Um projeto que une as disciplinas de português, histórias e artes. O Coisas de Grego para Brasileiro V foi desenvolvido na escola Guilmar de Melo e mescla de forma interessante aprendizado e interação. Ele nasceu meio que da loucura, da necessidade de fazer os alunos entenderem que a história antiga é importante, por ser um conteúdo muito denso, muito pesado. Eu busquei algum refúgio para fazer esses meninos se interessarem pela matéria. E aí veio pegar uma turma que gosta de movimento e transformar essa história em história viva. Olha, esse projeto é parte integrante do currículo da escola. E a escola tem que ter atrativos para os alunos, principalmente para o aprendizado. E o aprendizado de história não é muito significativo, não tem atrativo para os alunos. Então quando chama a atenção deles para as vestimentas, para a realidade, as histórias de amor, isso nos comove. E o desenvolvimento desse projeto foi isso para os alunos. E também faz com que a escola toda se movimente e fixe o conteúdo para futuros vestibulares e onde quer que o ensino é necessário. O projeto teve como foco realizar um estudo detalhado sobre a Grécia Antiga de uma forma dinâmica, com apresentações teatrais. Tirar eles da realidade da sala de aula, mostrar para eles que o estudo diário deles pode se transformar em realidade, é o que a educação pede. A educação não é só sala de aula, não é só sentadinho ali prestando atenção. É necessário fazer eles vivenciarem isso no cotidiano. É o que a peça faz. Você analisar todos os contos, todos são muito contemporâneos, muito atualizados. Quem não vive o egoísmo, quem não vive um amor impossível, isso e assim sucessivamente. E eles foram buscando essa realidade aos poucos da própria vivência de cada um. O Coisas de Grego para Brasileiro Ver foi desenvolvido com 35 alunos do primeiro ano do ensino médio. De acordo com os estudantes, o trabalho foi desafiador, mas muito gratificante. Foram vários meses de estudos e pesquisas. E a prova de que tudo valeu a pena foi o aprendizado adquirido. Teve que pesquisar bastante e é uma experiência nova. A gente aprendeu a trabalhar em grupo, aprendeu a se unir mais, para cada um reunir uma ideia, teve que pesquisar bastante sobre a peça, ver alguma linguagem que realmente daria para entender, deixar passar um recado. Tem várias formas de aprender, não só na aula, certo? Aí com a peça teatral é muito mais fácil de aprender. Ainda a gente aprende a trabalhar em grupo também, sem briga, sem nada. Para professores e diretores, o projeto foi um sucesso, pois além de aplicar o conteúdo de uma forma dinâmica, diversas habilidades foram desenvolvidas pelos alunos. A expectativa é que trabalhos como este possam ser sempre realizados. Em breve nós teremos apresentação no Teatro Municipal, vamos trabalhar para isso agora. E a ideia é não parar. A ideia é fazer a história sempre se propagar, e sempre fazer novos apaixonantes pela história. É uma filosofia da escola desenvolver sempre projetos envolvendo os alunos. Não só esse de história, mas outros também, de todas as áreas. E esse está envolvido com artes e literatura.